Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E dentre tantas oscilações e mudanças que o meio de campo vem passando, quem continua presente garantindo todo o sucesso do Abel no Palmeiras é o Trem Zé Rafael, que hoje é um dos jogadores que o Abel nem sonha perder e apesar da posição dele não ser tão visível pros torcedores como as de atacante que fazem gols, ou as de um zagueiro que tira a bola da zona de perigo, o Zé é considerado uma válvula de escape do time, o famoso box-to-box que além de marcar garante o potencial da defesa e sabe criar jogadas e a gente pode não exaltá-lo como certos ídolos, mas acreditem que no dia em que ele for embora vamos sentir sua falta. E muitos não fazem nem noção, mas ele é um dos que mais recebe procuras de fora e sem nenhuma dúvida a diretoria faz questão de recusar qualquer tipo de negócio, principalmente por causa do Abel que já deixou a todos cientes dos nomes que não quer perder esse esforço todo da diretoria. Faz o treinador repensar sobre sua saída na certa, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo-posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.